Oi gente, eu sou a Dani Martinez e antes do DIY de hoje eu quero contar pra você que eu tô concorrendo o Prêmio Influenciadores Digitais Sim gente, eu tô concorrendo a mais um prêmio, dessa vez na categoria Decoração, Organização e DIY E pode votar em até 3 pessoas, então hoje eu peço pra você votar em mim e na minha amiga Jéssica Tainara O link pra votar tá aqui embaixo na descrição, então acessa e vota lá pra me ajudar E no vídeo de hoje tem 10 ideias aí de DIY, de mais 10 canais que eu tô indicando pra vocês de Faça Você Mesmo Aqui do Youtube Peguei um pote de vidro, fiz o desenho de um abacaxi no papel contate, recortei e colei no vidro Pintei o vidro com spray amarelo, deixei secar muito bem e depois retirei o papel contate Passei cola branca na parte de baixo do abacaxi e depois joguei glitter dourado nesta parte E fui também retirando os excessos da cola com um cotonete, pro abacaxi ficar bem redondinho Depois passei cola na parte de cima e joguei glitter verde Para a parte de cima do vidro eu decidi colocar um tecido É uma boa opção de decoração, você pode colocar flores Ou também pode colocar uma dessas velinhas decorativas Que você vai ter uma luminária muito fofa Olá! O objetivo desse vídeo é fazer alguns itens utilizando massinha de biscuit Primeiramente eu estou abrindo nossa massa de biscuit em uma superfície totalmente plana Utilizando um cano de água 3 quartos e você utilize a cor que você quiser Agora utilizando outro pedacinho de cano 3 quartos também Eu estou cortando 6 rodelinhas dessa nossa massa de biscuit O próximo passo é sobrepor os 6 pedacinhos de biscuit Com um palito de churrasco eu faço uma leve pressão no meio Agora eu enrolo completamente Para finalizar com uma faca ou um estilete, não faça isso se você for criança Você vai cortar exatamente no meio Se você preferir, você pode abrir as pétalas agora do seu botão de rosa E deixar secar por algumas horas O próximo passo é pegar um pino até mesmo de um brinco velho E você colar com um pouquinho só de cola instantânea Prontinho! Já está pronto o seu brinco Você pode personalizar da forma que você quiser Para essa arte eu começo recortando todos os moldes Agora colo as rodas E para ter um fundo legal nessa roda maior Recorto dois círculos branco e colo antes dela Já na parte vazada da janela, coloco plástico transparente Para não escapar nenhuma pipoca por aí Já na montagem, as partes pontilhadas são as partes que você deve dobrar E as partes reta, a parte que você deve cortar Então eu viro todas as partes pontilhadas para o mesmo lado E colo elas formando uma caixinha Monto também o telhado da mesma forma E você terá uma caixinha personalizada Para assistir seus filmes preferidos E para quem gosta de decoração Espero vocês no Bubba de Hawaii E aí gente, tudo bem? Para fazer essa capinha com pop socket Pegue uma capa de celular velha e pinte Eu fiz umas curvas para imitar o efeito de cauda Ou sorvete derretendo Antes de pintar você pode lixar a capinha Para a tinta acrílica pegar melhor Depois pinte os granulados e passe verniz ou base de unha para proteger Para fazer um pop socket corte o topo de uma garrafa E depois passe no ferro para ficar bem retinho Corte o círculo de EVA maior que essa abertura do pop socket Cole esse círculo na abertura do pop socket Depois cubra as laterais com tiras de EVA Ou pinte se preferir Imprima ou pinte uma imagem de sorvete E depois passe o verniz para proteger Para ficar mais grosso cole num EVA e depois num pop socket E por último cole o pop socket com cola universal na capinha de celular E tá pronto e você pode tirar quando você não quiser usar Um beijo, espero vê-los no meu canal E lá tem muitas capas como essa Olá, eu sou a Juliana E para fazer um porta retrato de unicórnio Comece pintando qualquer porta retrato velho que você tem aí na sua casa Agora passe cola na parte branca E depois vá jogando purpurina na parte que você passou a cola Para o chifre do unicórnio Cole um triângulo alongado de EVA E cole também dois formatos de orelhinhos de EVA branco E para finalizar, cole várias florzinhas coloridas que você tiver por aí Eu colei tudo com cola instantânea E prontinho, seu porta retrato de unicórnio ficou pronto! E para o nosso projetinho comece separando uma ripinha de madeira A minha mede 20 por 3 centímetros Mas esse tamanho é super opcional E logo em seguida pinte da sua cor preferida E o ideal é que essa madeira esteja muito bem lixada Para o acabamento da peça ficar ainda melhor Logo em seguida comece separando puxadores aí na sua casa Eu escolhi uns bem coloridos e bem bonitinhos E vamos colar na ripinha com a ajuda da nossa cola quente E o ideal é que você separe muito bem os espaços Dessa forma fica tudo muito bem certinho E o acabamento fica melhor Depois em seguida é só você colar na parede E usar o seu porta acessórios Olá, eu sou a Nani do canal Nani Ribeiro Para fazer essa capinha mega fofa Você vai precisar encatar uma capinha transparente Com um pedaço de tecido soft Para fixar o tecido na capinha Eu utilizei a cola instantânea Eu vou desmontar esse chaveirinho que eu comprei Porque eu quero utilizar ele somente como pompom Para colocar na minha capinha Mas antes eu vou cortar uma tira de strass Para fazer um detalhe na abertura da minha câmera Eu estou utilizando linha e agulha Para fixar o pompom na capinha Mas você pode utilizar cola também E para finalizar essa capinha Para ela ficar bem glamurosa Eu vou cortar um pedaço de pluma rosa E vou fixar juntamente com o pompom Eu amei essa capinha Para a nossa choker Então vocês vão precisar de uma correntinha Um anal velho ou uma argolinha E um pingente da sua preferência No meu caso eu estou usando uma pedra da... Para começar então você vai abrir a sua corrente em dois E ali você vai encaixar o nosso anel Eu já peguei uma corrente que já tinha um fecho Para ficar bem mais fácil Então vocês podem usar uma pulseira Ou o que vocês tiverem aí E depois que você conectou a nossa argolinha As duas correntinhas Então é hora de pôr o pingente É só pegar uma argolinha bem pequenininha E conectar o pingente com a argola maior E está feita a nossa choker Gente, é muito fácil de fazer Muito rapidinho Vocês podem fazer com coisas que vocês tenham aí E fica a coisa mais linda deste mundo Para esse DIY eu vou usar um tubo de papelão Primeiro vou aplicar o primer em spray Depois de seco vou serrar o tubo ao meio E vou lixar todas essas bordas que ficaram ásperas Com uma lixinha fina Depois eu vou aplicar a tinta PVA para artesanato branca Com o auxílio de um rolinho E depois de seco vou aplicar a tinta em spray cobre Vou passar o molde do unicórnio com carbono E vou pintar esse unicórnio somente o contorno Com pincel zero e tinta preta E pronto! Os dois porta-trecos ficaram prontos Eu adorei e espero que vocês gostem Dá para colocar muita coisa Para esse DIY nós iremos utilizar um potinho como esse com tampa Vou passar uma camada de tinta acrílica branca E depois intercalar entre as cores magenta, azul e roxo Com massa de bispo e branca eu vou fazer um rolo comprido e torcer E vou colar em toda a volta da tampa Utilizando cola branca Vou usar uma sombra lilás para sombrear a cobertura Para os confeitos eu vou cortar tirinhas bem fininhas de EVA colorido E vou colar na cobertura E alguns círculos também Vou retirar o refio de uma caneta e colar dentro de um canudo verde Colo o rótulo da Starbucks que eu imprimi e faço uma carinha bem fofinha E aí está o nosso organizador porta-canetas bem fofinho Não esquece de conferir o canal de todos que está aqui embaixo na descrição A gente se vê por aí Beijo para todo mundo Tchau, tchau